Boa noite pessoal, meu nome é Pedro Jordão, sou meteorologista do Alerta Rio. Hoje, quarta-feira, uma frente fria chegou durante o dia aqui na nossa cidade. Chegou a provocar ventos fortes, rajadas fortes de vento no final da manhã e início da noite em algumas localidades próximas ao oceano, ao litoral da cidade. Essa frente fria já provocou aumento de nebulosidade agora durante o dia, no final da tarde já com o céu nublado. E a expectativa é de ocorrência de chuva fraca, de forma isolada, não chove em toda a cidade. A chuva vai ocorrer de forma isolada na noite de hoje e no início da quinta-feira. De quinta para sexta o tempo apresenta uma relativa melhoria, o sol volta a aparecer. E no final da sexta-feira e no fim de semana em diante, a expectativa é de atuação de uma nova frente fria, essa com mais intensidade, com mais atividade e com mais ocorrência de chuva durante o fim de semana. Era isso que eu tinha que passar para vocês. Obrigado, boa noite e até a próxima.